E aí meus queridos, tudo certo? Murilo aqui. Galera, dando continuidade ao último vídeo aqui do canal que a gente falou sobre a instalação da Steam no Linux e dificuldades que a gente teve para instalar a Steam aqui no Linux, hoje eu vou mostrar para vocês um jogo da Steam rodando aqui no Linux e eu escolhi GTA V porque é um jogo mais pesado, é um jogo que a gente já testou aqui no canal com esse mesmo setup no Windows então fica melhor para a gente comparar, né? E é um jogo que muita gente joga, então é um jogo que eu acredito que mais pessoas vão ter interesse em ver rodando, tá galera? Então o jogo já está aberto aqui, como vocês podem ver, eu já vou explicar tudo isso para vocês, tá? Antes de a gente começar o vídeo, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aí no canal, me ajuda demais a continuar produzindo e pensando no conteúdo aqui para vocês, tá galera? Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo de Linux, né? Linux mais puxado para jogos Eu estou montando essa máquina aqui por um gosto pessoal meu, né? Que eu queria utilizar Linux diariamente, voltar a utilizar Linux diariamente Então eu decidi colocar o Linux na minha máquina principal aqui e estou usando tanto para uso geral do PC, mas também para jogos Estão montando essa máquina para mim e compartilhando essa minha experiência com vocês, tá galera? Espero que vocês curtam o conteúdo Bom, o GTA 5 está aberto aqui já galera, tá? Porque quando a gente instala o jogo ou faz um update do jogo Aqui nos jogos que não são nativos do Linux, né? A Steam, ela processa alguns arquivos da API Vulkan Vai aparecer uma mensagem sempre que vocês abrirem o jogo, processando sombreadores da API Vulkan Aqui no GTA ou em qualquer jogo Windows, né? Aqui no Linux quando vocês forem abrir Isso é relacionado ao Proton, tá? E quando a gente instala o jogo a primeira vez ou quando faz um update Esse carregamento dos sombreadores da API Vulkan costuma demorar alguns minutinhos Por isso que eu já abri o jogo para dar uma olhadinha certinho antes de iniciar o vídeo para vocês, tá galera? Instalou normalmente o GTA, tá? Instalou a Rockstar Games Launcher também, né? Que ela roda aqui em segundo plano para o GTA 5 funcionar, a parte do online e tal O jogo abriu normalmente, tá galera? Porém, o meu save game não foi importado da nuvem, tá? A Rockstar Games Launcher não consegue pegar da minha conta o meu save Então, eu precisei copiar meus arquivos, né? Meu save, minha pasta de configurações do GTA 5 Da minha pasta da Rockstar do Windows para a pasta do Proton, do Wine, né? Que é onde ficam os arquivos de compatibilidade para rodar o GTA 5, tá galera? Então, na verdade, eu não fiz uma cópia, eu fiz um link simbólico para eu não precisar mexer a pasta de lugar, tá galera? Então, tá aqui, ó Essa aqui é a minha pasta da Rockstar que eu tinha no Windows, tá galera? Então, tá aqui no meu HD, né? Na minha pasta pessoal, que se chamava Murilo, no Windows Na pasta de documentos, documentos em inglês, né? Rockstar Games, tá? Então, essa é a pasta padrão de arquivos de jogos salvos, de configurações Dos jogos da Rockstar do Windows, tá? Então, quando a gente instala o GTA 5 na Steam aqui no Linux usando o Proton, né? O Proton cria uma pasta de compatibilidade dentro da pasta Compatidata que a gente falou no vídeo passado, né? Então, cada jogo que a gente instala ou alguma coisa que a Steam instala, como o próprio Proton, né? Para funcionar aqui dentro da Steam no Linux, ele cria uma pastinha para esses arquivos dentro da Compatidata, tá galera? Cada jogo da Steam tem um ID, o ID do GTA 5 é o 271.590, tá? Então, essa pasta da Compatidata 271.590 é a do GTA 5, tá? Então, aqui dentro da pasta PFX, em Drive C, tem a pasta Users Daí vai ter o Proton cria um usuário com o nome Steam User E também vai ter uma pasta Documents, que simula a pasta de documentos do Windows, tá? Aqui dentro Então, eu peguei e fiz um link simbólico da minha pasta Rockstar Games Lá do Windows, que está no meu HD Para esse local aqui, tá galera? Eu fiz isso usando esse comando aqui no terminal, tá? Eu espero que esteja grande para vocês enxergarem, tá? Eu dei um zoom aqui, né? Mas eu fiz um comando de link simbólico da minha pasta da Rockstar do Windows Para a minha pasta de compatibilidade, né? Do GTA 5 do Proton, que o Proton cria, tá galera? Porque daí eu não preciso ficar copiando e colando arquivo, né? Se um dia eu abrir o GTA no Windows, a pasta vai estar no mesmo lugar, tá galera? Então, eu só fiz um link simbólico para o sistema entender que aquela pasta Corresponde àquele outro local, tá galera? Então, eu vou fechar o terminal aqui Não preciso mais do terminal E essa pasta a gente pode minimizar A Steam a gente pode fechar também Ela fica aberta em segundo plano, tá galera? Aqui está o GTA rodando, tá? Como eu falei para vocês, eu deixei ele aberto Para eu não perder muito tempo com a parte dos sombreadores da Perivulcan, tá galera? Eu não mexi em nada de gráfico, tá galera? Os gráficos estão do mesmo jeito que estavam quando eu estava jogando no Windows, tá? Então, está tudo igual É para estar tudo igual, pelo menos Eu não mexi em nada Galera, a partir de agora a gente vai entrar no jogo E como vocês estão vendo aí nessa imagem que eu vou deixar para vocês Ocorreram alguns glitches gráficos na gravação Na parte superior da tela do jogo, tá? Isso já tinha acontecido quando eu joguei Zelda Breath of the Wild aqui no canal Só que foi um pouquinho menor Eu achei que teria sido um problema somente do Zelda Mas agora no GTA aconteceu de novo e de uma forma até maior Não ficou legal essa parte do vídeo, tá? Admito para vocês, peço desculpas Eu não sabia que ia acontecer isso E depois testando eu descobri que isso aconteceu Porque eu gravei todo o vídeo e todos os vídeos que eu estava gravando até agora Usando a captura de tela XSHM No OBS, no Linux, tá galera? É... e dentro dos jogos Isso causa algum... não sei exatamente por que que isso acontece, tá? Mas o XSHM não fica legal para capturar os jogos, tá? E daí eu testei capturando na forma de captura de janela X Composite, tá? E daí ficou perfeito sem glitch nenhum Então a partir de agora eu vou capturar os jogos aqui no OBS, no Linux Usando captura de janela X Composite, tá? Se alguém souber me dizer por que que isso acontece no XSHM E se dá para melhorar isso, para fazer isso parar de acontecer Deixa aí nos comentários, eu quero muito saber Porque eu prefiro utilizar só a captura de tela para capturar tudo Então eu posso trocar da minha área de trabalho para o jogo E continuar com o mesmo método de captura no OBS Era assim que eu fazia no Windows e eu não tinha problemas E aqui no Linux está causando esse problema e eu não sei o motivo, tá? Então a partir de agora a gameplay de GTA vai ter esse bugzinho na parte superior da tela Peço desculpas para vocês Mas para os próximos vídeos eu já vou conseguir corrigir usando a captura de janela, tá galera? O jogo funciona normalmente, a princípio Tanto o modo história quanto o online, tá? Mas a gente vai ver um porém aqui, tá galera? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Eu estou aqui na frente da Tinsel Towers, tá? Porque eu tenho esse prédio no meu GTA Online Então fica mais próximo para eu mostrar para vocês, tá? Se vocês olharem aqui, ó Parado aqui para a Tinsel Towers A gente está pegando entre 60 e 70 FPS, tá? Sem eu gravar o jogo eu consigo até uns FPS a mais Perto dos 80, tá galera? Mas é mais ou menos isso aí E aqui virado para cá, para o trânsito, para a cidade e tal A gente pega 55, perto dos 60 aqui, tá? Como eu falei para vocês também Se não estiver gravando eu consigo alguns FPS a mais, tá? O GTA é um jogo bem estressante para o PC Então... Tudo que a gente está fazendo nele, no PC Ele acaba exigindo Então... Sem eu gravar eu consigo um pouquinho de desempenho a mais Aqui, tá galera? Bom pessoal, para efeito de comparação Estou aqui com o GTA V no Windows, tá galera? É... Mostrar para vocês rapidinho aqui Abri o OBS Mostrar para vocês que eu estou aqui com o Windows 11, tá? É... Aqui, primeiramente, no GTA Modo História, né? Na frente da Tinsel Towers também Usando como referência Usando as mesmas configurações Que a gente está usando lá no Linux, tá? Então a gente está aqui com 90, 90 e pouquinhos FPS, tá galera? Virando aqui para o movimento A gente fica em 70 60 e pouquinhos Mais para cá com menos carros, 80 Né? Então... Mas assim, usando o prédio aqui como referência A gente tem 90... Entre 90 e 95 FPS Agora pegou 99 ali até Mas entre 90 e 95, né galera? Era uma diferença grande Bom, galera Estou aqui no mesmo local Estou na frente da Tinsel Towers Agora no meu GTA Online, tá? E... A gente está com 45 FPS aqui agora, tá? É... Sem louvar eu pego uns 50, tá pessoal? Mas... O que eu queria mostrar para vocês Para cá a gente fica abaixo dos 40 Tem alguns pontos O que eu queria mostrar para vocês Era isso, tá? Eu consigo 60, 70 Até 80 FPS No modo história E... Aqui no online Eu fico entre 40 e 50 FPS, tá galera? É uma diferença entre 20 e 30 FPS Do GTA modo história Para o GTA online Bom, galera Agora eu estou aqui no online, tá? No Windows É... O jogo está amanhecendo aqui ainda Mas eu acredito que não vai dar tanta diferença É... Aqui no online No Windows A gente está com 70, 60 FPS, tá galera? Ó... 60 e pouquinhos para cá Tá? Só que como vocês podem ver O jogo dá algumas travadinhas Ou alguns stutterings assim E eu percebi que aqui no Windows O jogo está consumindo mais memória RAM Do que no Linux Então... Como o último teste que eu tinha feito De GTA aqui no canal Tinha sido com 12 GB E eu perdi um paint, né? Como eu falei aí no canal Nos vídeos passados Eu estou só com 8 GB novamente Talvez Nessa qualidade gráfica Nessa configuração É... O jogo esteja pedindo mais memória RAM Do que o PC tem Então isso está causando Uma queda de desempenho Tanto no Windows Quanto no Linux Só que no caso do Linux O Linux consegue estabilizar Melhor E não deixar esses stutterings acontecer Em compensação O frame rate é menor Aqui no Windows A gente consegue um frame rate maior Mesmo no online, né? Mas a gente tem essas travadinhas Se eu der uma andadinha aqui Vocês vão ver Que o jogo dá alguns stutterings E o frame rate cai bastante E eu acredito Normalmente isso é causado Por conta de memória RAM O jogo está pedindo mais memória RAM Do que o sistema tem para oferecer Agora travou bastante na verdade E no Linux isso não acontece Então tem essa diferença aí Mas tanto no Windows Quanto no Linux Tem uma diferença sim Do modo história Para o modo online Tá, galera? Então eu queria mostrar isso para vocês Não é um vídeo longo Basicamente era só isso Explicar para vocês ali Sobre a pasta do save Que eu tive que fazer Um link simbólico Poderia ter copiado também E mostrar para vocês Essa diferença Do modo história Para o modo online Se alguém souber Se eu fiz alguma coisa de errado Ou se tem alguma coisa Para melhorar esse desempenho Por favor, deixe aí Desse comentário Eu quero muito saber Eu estou testando ainda Mas assim Eu não quero Eu quero fazer coisas Que não sejam alterar gráficos Porque Se eu alterar gráficos Eu vou estar modificando A minha visão O meu comparativo Então eu quero comparar O modo história Com o modo online Com os mesmos gráficos É o que faz mais sentido Enfim galera O vídeo de hoje era isso Espero que vocês curtam Se vocês Normalmente Se vocês souberem De alguma coisa Que eu posso fazer Deixem aí nos comentários Eu quero muito saber Se vocês gostaram do vídeo Comentem aí também Deixem o like de vocês Se inscrevam no canal Assistam outros vídeos Para ver se vocês curtem O meu conteúdo E é isso aí Agradeço demais Todo mundo que assistiu até aqui Valeu Até mais